Minuto de Misericórdia, sexta-feira. A vossa vontade, Senhor, é o meu alimento. Aqui tendes todo o meu ser. Disponde de mim de acordo com as vossas divinas complacências. Aceito com submissão, serenidade e alegria tudo o que me oferecer a vossa mão paterna. Nada temo. Não importa como me dirijas e com o auxílio da vossa graça. Cumprirei tudo o que de mim exigirdes. Agora já não temo qualquer inspiração vossa. Nem dago com inquietação aonde elas me conduzirão. Jesus, eu confio em vós. Diário de Santa Faustina, 1264. E desça sobre todos nós a benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouça as minhas canções. Ouça a Padre Rodrigo Natal nas plataformas digitais. Canções para orar e compartilhar.